Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, deixa muito like aqui embaixo, sério, porque é muito importante mesmo E, bom, eu quero fazer meio que, tipo, uma brincadeira com vocês, galerinha Se esse vídeo aqui chegar aos 10 mil likes em um dia, galerinha Eu posso soltar ou as skins aqui da série, ou esse novo modpack Eu sei que muita gente quer esse modpack, né, porque tá muito da hora, muito da hora mesmo Então, meu, vamos tentar chegar aos 10 mil likes em um dia Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente chegar nessa meta em um dia, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, belezinha? Então, deixa o like, se inscreve no canal, que é nóis, galerinha Agora, fique com o vídeo que tá bastante legal Ai, já faz muito tempo que eu tô treinando aqui E eu preciso continuar, eu preciso continuar treinando Eu não posso desanimar agora do meu treinamento Eu não posso deixar acontecer nada de ir mal com meu filho Eu preciso continuar Ah, Saruto, você tá treinando aí? Não, claro que não Então, vamos testar uma habilidade sua, então Ah, como você sabe que eu tô aqui? Eu sinto você Vovô, eu tô treinando por causa do Momoshiki e também do Hagoki O que você tá fazendo aqui? Olha só, vamos testar uma habilidade sua Eu queria ver, eu queria ver Nossa, você tá fedendo, hein? É, você também, eu tô sentindo daqui o seu cheiro Ah, mas isso que eu tava fazendo todos os trabalhos de Hokage também Ah, e eu tava treinando Ah, e... Ah, é? Então toma esse Rasen Shuriken Ah... Você aprendeu o Rasen Shuriken? Faz tempo já Pera, pera Você não falava que o Rasen era pior do que o Shidori? Que o Shidori era muito melhor que o Rasen? Ah, é lógico que o Shidori é melhor, ó Shidori Shidori! É, eu acho que eu prefiro o Rasen, hein, vovô? Você acha que o Rasen é melhor? Eu acho que é O que é esse? Ah! Ai... Shidori! Você anda treinando, vovô? Treinando muito Vamos ver então, mas você aprendeu Vai, pode vir, vai, 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 vai Tá preparado mesmo? Vamos ver então, se você realmente... O que? O que você fez? Você aguenta, você é resistente Por isso você aguentou O que você fez agora? Tá preparado? Tô, vai Eeeeh, Rinegar! O que você tá fazendo, vovô? Relaxa Relaxa O que você tá fazendo? Isso aí, isso aí É que nem o Shinra Tensei Se eu quisesse, eu podia lançar o meteoro agora em você, sabia? Eu tô debaixo da terra Ah, você conseguiu escapar? Que habilidade é essa do seu Rinegar? Ó, tem o estilo Lotus Jutsu Bola de Fogo Não é? Você acha que você sabe a bola de fogo? É Jutsu Bola de Fogo Ah, então você também aprendeu, então Ah, você não acha que eu não ia aprender uma habilidade tão simples assim, né, vovô? Então, que tal, sabe o que eu vou fazer? O que? Super Bola de Fogo Ah, essa eu ainda não aprendo, você vai ter que me ensinar essa? Ah, eu vou te ensinar mais pra frente, relaxa Você tem que usar o seu Shiningang pra usar isso, entendeu? Sério? Uhum Pera, 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 pera Você tá andando treinando, senhor vovô Sasuke? Sim, mas não nota pros meus óculos não, tá? Relaxa É, eu tava reparando nisso agora mesmo É por causa disso, então, que você tá com esses óculos? É, praticamente isso Ah, alguém machucou a visão treinando? Você tá me zoando, é? Alguém machucou a visão? Olha, você tá me zoando Você sabe, né, que se você continuar usando tanto o seu Rinegan e o seu Shiningang Você vai acabar cego, né, vovô? Então toma uma flechada do meu Suzano Ah, uma flechada do Suzano Que tal, hein? Você anda treinando mesmo, hein, vovô? Eu tô muito mais forte que antes Kiren! O que? Ah! O que você tá fazendo? Ah, você não notou ainda, né? Então vamos ver se você aguenta isso daqui Dragão de fogo! O dragão de fogo! Ah, você tá muito bom Sabe o que eu acho que você devia fazer? O que? Treinar mais seus jutos de, de, tipo, de invocação De invocação? Uhum Bom, mas eu sei invocar, tipo, o Gamma Kid, a Kyuub O que mais? O que você tá fazendo? É sério isso? E aí? Tudo bom? Oi! Como é o nome dela mesmo, vovô? A Oda! Eu tô aqui em cima, olha pra mim aqui em cima Oi, a Oda! Oh! Eu não gosto muito dela, sabia, vovô? Por que senão? Por que não? Ela tão bondosa Sei lá, ela é meio metida, parece Eu acho que é bom você ir pra água Você tá queimando que nem só, hein? Ai, eu não reparei nisso Tá, tá, cadê uma água? Cadê uma água? Não vai ter uma água aqui, vovô! Relaxa, relaxa, relaxa Tudo se resolve Aqui, já achei, já achei Ai, ai Eu já sei o que é esse negócio queimando Hum É o seu amaterato Ah, é verdade, né? Ai, você fala como se fosse normalzinho fazer isso, né? Você tem estilo água, não tem? Tenho, mas acho que ia ser uma perca de chakra agora, sabe? Hum, entendi Eu também tenho, ó Estilo água! Ah, então você tá andando em todos os seus estilos? É, eu quero Eu tô meio que me inspirando no meu irmão, né? O seu irmão sabia todos os seus estilos, vovô? Todos Todos mesmo? Uhum Mas, vovô, eu tô com uma pequena dúvida, sabe? Uma pequena coisa do que treinar esses dias, sabe? Você tá em dúvida? Porque, tipo, sei lá Por mais que a gente treine E treine essas coisas de fogo, água, os elementos e tudo mais Eu acho que isso não vai ser suficiente, sabia? Então você acha que o poder da pessoa é bem maior? Eu acho que sim O Hagokki e o Momochika, eles vão ser muito mais fortes do que isso, sabe? Então eu acho que a gente tinha que treinar mais coisas além disso Não sei Você tem alguma ideia? Talvez os seus olhos, o Teseigan junto com o seu Rinnegan Alguma coisa do tipo? Você acha? É, eu sou a... Transformação, você nunca teve, né? Quase Você quer que eu me transforme? O seu pai tem um chakra azul E você, qual que tem? Eu? É Não sei Será que eu tenho algum tipo de chakra diferente? Talvez você consiga fazer alguma coisa do tipo Você não consegue olhar com o Rinnegan pra ver qual chakra tem dentro de mim? Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Rinnegan! Sério, você tá usando o Rinnegan com óculos? Eu consigo usar, e daí? Ai meu Deus Tá, que tipo de cor você consegue ver dentro de mim? Estranho, tem alguma coisa muito confusa Como assim? Sei lá, parece que existe, mas não existe Eu acho que a gente tem que descobrir por conta própria Mas existe alguma coisa assim dentro de você Mas se cor, que cor? A cor é indefinida Indefinida essa cor Como assim indefinida? Ela é branca? Eu vou meio que materializar pra você Tá Olha Calma Você tirou isso dentro de mim? Eu materializei o que eu tô vendo É esse chakra que eu tô vendo Então quer dizer que ela pode ser tipo qualquer cor Porque ela não tem uma cor definida ainda É, parece que você tem que liberar ela pra você fazer alguma cor nela Tá, então vamos fazer o seguinte Eu sei que eu tô fedendo e tudo mais Eu vou continuar treinando porque eu tenho que ficar mais forte Eu tenho que derrotar o Momoshiki e também o Hagoki Tá bom? Eu vou ficar aqui treinando mais E você cuida das minhas coisas de Hokage por enquanto? Eu confio em você Tá bom, tudo bem, ok Tá, eu vou continuar treinando E vovô, mais uma coisa O que? Jutsu bola de fogo! Olha, olha que... Olha Jutsu bola de água! Ai meu Deus do céu Mas vovô, vem aqui O que? Você também tá bem forte hein vovô Ah, eu tô treinando um monte Ah, pra alguém de uns 140 anos você tá muito forte Ei, que questão é essa aí? Ah, é... Digamos que você é bem velho né vovô? Ah, Shidori! Ah... Eu ainda prefiro... É Shidori, fojo! Ah, é? Você tá querendo me desafiar? Então, fica aí preso aí Ah é? Você acha que eu vou ficar preso aqui mesmo? Ah... O que? Subduição! Subd... Ah não, eu tô ficando preso porque... Meu próprio poder... Pref... A onda... A onda vem pra... Me liberei Ah... Depois você vai me ensinar esse negócio vovô? Ah, eu te ensino Pode ser Tá, eu vou continuar treinando aqui, tá bom? Tá Ai, ai... Ai, chega de treinar um pouco por hoje Meu Deus Eu tô desde ontem à noite treinando Nossa... Que cheiro horrível a minha roupa tá... Ai, não vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho Misericórdia O que que foi isso? Hagoki! Olá Que de bom? O que que você tá fazendo aqui na vila? Ah, eu estava com saudade de você Você não tava com saudade de mim, amigo Por que? Por que você tá diferente? Você tá com uma pareça indiferente? Sei lá, tá esquisito Você tá vendo meu brilho? O que que aconteceu com você? O que que aconteceu com você? Eu tô mais poderoso Saia de perto de mim! Você não manda em mim! Ah, saia de perto de mim! Você não manda em mim, garoto! O que que você quer aqui? Bom, eu tenho uma coisa nova pra te mostrar Que coisa nova? Uma coisa nova que eu tava aprendendo fora E eu vou te mostrar agora É... Jutsu de invocação! O que? Como? Como você... Sabe esse jutsu? Eu sei muita coisa E sabe o que que ele vai ser usado? Pra que? Chikoraka Cure Nuri Você Será selado Vai! Vai, Shinigami! Anda! Não! Não! Não!